Programa Olhares no Ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Segunda-feira, 7 de março, vamos ver os destaques dessa edição que a gente preparou com tanto carinho pra você. Santa Catarina é um dos poucos estados do país que fornece benefício de gestação múltipla. Daquelas mães que tem três ou mais bebês, a gente vai saber mais sobre isso e tirar suas dúvidas. Hoje a gente vai falar também, gente, sobre tatuagem em cabelos. O nome é super novidade, a técnica nem tanto, mas a gente vai mostrar pra você como é que funciona. O desenho vai ser feito ao vivo aqui no estúdio. Tem tendência aí de desenhos pra quem quiser estar super na moda. Vamos falar também sobre arte de rua. Mostraremos o trabalho de uma estátua viva, que faz parte do dia a dia aí de várias cidades. Você muitas vezes que vê num sinal, não sabe o que tem por trás desse trabalho tão bacana que merece ser valorizado. Hoje também tem estreia no programa Olhares. Vai estar com a gente o coronel Eugênio Moretzon. Ele vai falar sobre segurança da mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Então ele tá trazendo esse tema que vai interessar a todas vocês que estão começando. A gente começa falando sobre o benefício para gestações múltiplas. E os nossos convidados aqui, vamos apresentá-los. Juliano, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Eliane, boa tarde pra você. E também a Camila Magalhães, que é diretora de assistência social. O Juliano e a Eliane são pai e mãe dessas... Opa! Teu microfoninha aqui. Dessas três fofuras aqui. Eles são trigêmeos. Deixa eu apresentá-los também. A Valentina, o Arthur e a Luísa. Como é que foi quando você soube que tava grávida de trigêmeos, Eliane? O susto foi grande. Eu descobri que já tava de sete semanas, quando fiz a ultrassom. Aí o médico ainda brincou comigo. Ó, são três. Aí eu falei, não brinca? Eu esperava mais ou menos gênios, por ter caso na família. Mas três não. Aí veio três, foi o susto. Passando o susto, começou a alegria, né? Preparar tudo pra receber. Aquela paz, assim, que a vida dá uma volta total. Total. 360 graus e mais um pouco. E aí o Juliano começou a pesquisar se existia algum benefício, né? De município ou de estado pra caso de gestação múltipla. Como é que foi o processo, Juliano? É, eu pesquisei, né? Pesquisei e achei o artigo, né? A lei, pesquisei na internet mesmo e procurei a SDR, né? Que era a Secretaria de Desenvolvimento Regional, pra dar entrada no processo e preparar a documentação, né? Pra ter acesso ao benefício. Foi tranquilo? Foi rápido? Foi, foi tranquilo. Quando eles nasceram, vocês já eram beneficiários, então? É, já viram beneficiário. A partir da certidão de nascimento deles, né? E aí já pôde concluir a montagem do processo e da documentação e da entrada. Assim como eles, cerca de 90 famílias são atendidas hoje em Santa Catarina, Camila? Hoje nós temos 91 famílias beneficiárias no estado. Tá. E qual é o perfil dessas pessoas que ganham, que recebem o benefício? Bom, a lei hoje determina que as famílias tenham 75% do salário mínimo per capita, né? E apresentam alguns documentos, né? Todas as informações são disponíveis no site da nossa secretaria também. A entrada do processo também é feita pelas agências de desenvolvimento regional, né? E, assim, é importante falar que se a família vier a perder um dos bebês durante a gestação, os outros dois bebês continuam sendo beneficiários, né? Ah, continua assegurado o benefício. Sim, continua. E qual é o valor por criança? 419 reais e 25 centavos. Tá. Com certeza faz toda a diferença no orçamento, né, gente? Porque três filhos, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Eu queria que vocês falassem da importância dessa contribuição pra vocês. Isso deixa nós um pouco mais seguros, né, no dia a dia, porque são mais ou menos 20 fraldas, é leite, é... graças a Deus eles são saudáveis. Mas sempre tem um remedinho, uma vitamina, eu não tô podendo trabalhar no momento. Aí tu leva no médico, são três consultas, tudo que tu vai, são tudo três. É tudo vezes três. Tudo vezes três. Até o ultrassom, quando eu fazia, era vezes três, até uma ultrassom. Então, vai num dentista, é tudo três, tudo que tu precisa, é tudo triplicado os gastos. Aí só um trabalhando é difícil. Você é administradora e parou de trabalhar, né, lógico, pra cuidar dos filhos. E o Juliano trabalha como motorista. Sim. Então, esse benefício é fundamental. Até que idade, Camila, que eles recebem? Antigamente era até os 12 anos, até os 6 anos, desculpa, mas em agosto de 2015 a lei foi alterada e hoje a gente permite pagamento até 12 anos de idade. E quem tem interesse em saber mais, como é que pode proceder, quem quiser ter acesso a esse benefício? As pessoas que precisam desse benefício, elas podem se dirigir às agências do desenvolvimento profissional ou também pesquisar no nosso site da secretaria, né, www.sst.sc.gov.br, né, e lá também tem todas as informações necessárias. Vamos falar um pouquinho dessa rotina de vocês. Você estava me contando que em nenhum momento os três dormem ao mesmo tempo. Conta um pouquinho da sua rotina. Tem dois dormindo e um acordado, ou dois acordados e um dormindo. Eu quase nunca posso sair sozinha com eles, sempre depende de mais alguém junto comigo. No médico depende mais de duas pessoas, porque eles não param. Muito porra de ver, ainda mais nessa idade. Aí um morde o outro, eles choram, eles brigam, então é bem difícil. Eles querem mamar ao mesmo tempo, muitas vezes, querem dormir, um sente ciúme do outro. É uma loucura gostosa de viver. É uma aventura e tanto, né, e você, Juliano, conta pra gente a experiência. É, nossa rotina é bem pesada, né, mais pra ela do que pra mim. Mas, é, as noites já não, já não são mais do mesmo jeito, né. Um pouquinho mais perto, se possível. Isso, as noites já mudaram total. É, nossa noite, elas são curtas, né. Isso faz um ano e quatro meses. É, um ano e quatro meses, a gente não dorme a noite inteira. É, né. Acordam cedo, dormem tarde às vezes, né. Mas é, não tem preço, né. Sim. Ter eles assim. A gente fez questão de trazer vocês como exemplo, que muitas pessoas acabam desconhecendo, né, Camila, esse benefício. No caso dele, ele foi atrás, ele entrou na internet e conseguiu, mas muitas pessoas não sabem. Qual que é a importância, na opinião de vocês, da gente estar divulgando? É, eu penso que a gente, por ter um pouco de informação, a gente, por ter um pouco de informação, a gente foi atrás e conseguiu. Mas, eu penso, e quem não tem tanta informação, quem tem uma condição bem carente, né. E aí, às vezes, não consegue ter acesso ao benefício, né. Eu vou repetir aqui, são 419 reais e 25 centavos por mês por criança, é isso? E o valor é reajustado anualmente também, pra corrigir com a inflação, né. Ah, tá. Bacana, então tá. Muito legal a iniciativa, obrigada por ter vindo aqui, Camila. E agradeço o espaço pra divulgar o benefício. E agradeço muito aos papais e essas três cofuras aqui, obrigada. E até a próxima. Agora, deixa eu chamar o Coronel Eugênio Moretson, que está com a gente, toda segunda e sexta ele vai fazer parte agora do programa Olhares. Seja bem-vindo, né, Moretson. Deixa eu ir aí pertinho, por favor, pra gente ficar mais perto. Tudo bem? Eu que me sinto honrado da oportunidade de poder estar aqui, na sua companhia, no programa Olhares. Nessa rede tão importante para a comunicação do Brasil, que é a Rede Bandeirantes. Podendo dar uma modesta contribuição para os nossos telespectadores, com o foco principal em questões ligadas à segurança. Em nome de toda a Bande Santa Catarina, da direção principalmente, eu dou as boas-vindas, da equipe Olhares. Sempre é bom somar, né? E eu tenho certeza que você vai somar aqui com os nossos conteúdos, falando de segurança de uma forma muito ampla. Sim. E o assunto da estreia que a gente escolheu, em função de amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, é a segurança da mulher. É, é a segurança da mulher. Nós começamos muito bem o nosso programa com uma mãe com três filhos, né? Nós imaginamos que os pais, eles precisam realmente ter condições de segurança para lidar com a sua vida. Imagina para essa mãe sair de casa com os três filhos. E essa é uma realidade que hoje, as mulheres brasileiras, infelizmente, elas não gozam dessa autonomia. Por quê? Você imagina que um milhão de mulheres sofrem, em média, agressões por ano no Brasil. Esse é um dado estatístico daquelas que registram ocorrência. Que nós sabemos que ainda existe uma grande subnotificação disso, porque muitas pessoas não procuram as autoridades. E aqui passa o primeiro aconselhamento, né, se o telespectador me permite, é registrar as ocorrências, sim. Porque isso é muito importante para as autoridades, porque elas mapeiam essas estatísticas e esses dados acabam influenciando políticas públicas. Até porque as autoridades não são onipresentes. Exatamente. Qual é a dificuldade, na sua opinião, que algumas mulheres têm de irem relatar o fato? É, existe um preconceito, é um preconceito que não é só um problema no Brasil, né. As mulheres pensam que muitas vezes elas serão recebidas como tendo sido elas a causadora da violência, porque estão trajando uma roupa assim, uma roupa assada. Mas isso aí tem que ser superado. Isso é uma barreira educacional. E essa aqui é uma grande proposta do Olhares, é justamente modificar esses corações e mentes, para romper com esses paradigmas, porque a educação, como nós sabemos, é a mais douradora e a mais eficiente de todas as políticas públicas. Mas a educação, ela vem por uma série de outros caminhos. Não só na escola, não só na imprensa livre, principalmente, ela tem um papel muito importante. Então a mulher que sofre esse tipo de ameaça, que sofre qualquer tipo de ameaça, constrangimento no trabalho, constrangimento na rua, constrangimento dos vizinhos, a maior parte dos constrangimentos e ameaças, Maria Paula, vem no ambiente doméstico. O 180, o 180, que é o telefone que as mulheres que se sentirem ameaçadas têm que procurar orientação, é o 180. Ele recebe uma média de 180, por coincidência, o número é até igual, 180 ligações dia de mulheres que se sentem ameaçadas. E eles são orientados, o anonimato é garantido, e elas são orientadas sobre qual procedimento. Eu telefonei para o 180, fui atendido com rapidez. A única sugestão, que nós estamos aqui também para isso, né? Claro. A única sugestão que eu posso apresentar às autoridades, é que o 180, ele não é integrado ao 190, que é a emergência. Essa integração, eu acho que ela poderia já ter acontecido. Facilitaria muito. Facilitaria muito. A mulher, na verdade, é obrigada a fazer duas ligações, e às vezes ela não terá tempo hábil para isso. Então fica a sugestão aqui do programa Olhares da R&B Bandeirantes, para que se pense nesse programa de integração. Bastaria, na minha visão de consultor, que nesta chamada do 180, já se disparasse um alerta para o 190, porque a pessoa pode não ter tempo para ligar o 190. Tá certo. Embora a atendente, que me atendeu muito bem, ela fala assim, olha, se a pessoa está sendo ameaçada naquele momento, a gente orienta que ela desliga o telefone e ligue o 190. Tá. Mas é um serviço importante, é necessário que as mulheres façam esse tipo de apelo. Porque a ameaça da mulher, principalmente a questão da agressão sexual, ela se dá especialmente no ambiente doméstico, familiar e com os vizinhos. Somente 3% das ocorrências são fora desse ambiente. São com desconhecidos. A maior parte, a absoluta das ocorrências é o ambiente já conhecido. O ambiente alarmante, onde, em tese, esse ambiente conhecido seria o mais seguro. Exatamente. Essa é a perversidade dessa violência contra a mulher. Porque as pessoas, o agressor, ele se aproveita disso. Ela não vai me denunciar porque eu sou parente, eu sou cunhado, eu sou primo. Isso é uma perversão. Ela não vai ter coragem. E pra você ter uma ideia, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Nossa. Isso é um dado terrível. Isso é um dado quase que de países em guerra. Infelizmente existe essa questão cultural do estupro do exército invasor que entra no exército, no país que perdeu, faz parte do legado dos soldados vencedores do estupro sistemático de mulheres. Isso é uma coisa antiga, mas que infelizmente não acontece em guerra. Agora, Moretson, você falou da questão do estupro, a gente vê muito, cada vez mais, as redes sociais estão aí, as pessoas com coragem, relatando os casos, falando mais sobre isso. Recentemente, na cerimônia do Oscar, a Lady Gaga, que publicamente já admitiu ter sofrido violência sexual, subiu ao palco com outras vítimas também de violência sexual, inclusive a música que ela fez, que foi indicada como uma das melhores, faz parte de um documentário bastante famoso, nos Estados Unidos, sobre violência dentro do campus das universidades norte-americanas. Então, a sensação é que a gente vê que tem uma certa abertura, que as pessoas estão falando mais, a partir daí estão quebrando o tabu. Exatamente. E a primeira medida de defesa é a informação. A primeira medida de defesa, então a contribuição dela no momento em que tinha tanta gente assistindo, e a multiplicidade que as redes sociais permitem a isso, teve uma repercussão muito grande e muito educativa, porque ela é um ícone, né? Ela é um emblema. É uma referência. É uma referência, né? Então, se ela se permitiu também dizer que ela também passou por isso, nós já tivemos outras pessoas, inclusive no Brasil, pessoas de expressão que também admitiram isso, isso é uma grande contribuição para essa causa, tá? Porque é uma enorme covardia fazer qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, contra mulher e crianças principalmente. Tá ok. Quero agradecer muito a sua participação e até sexta-feira. Até sexta, se Deus quiser. Muito obrigado. Agora a gente vai ver uma reportagem super bacana, gente, sobre estátua viva. Os primeiros relatos de estátua viva tem origem lá na Grécia Antiga, mas essa arte, essa intervenção urbana, está super presente aí no nosso dia a dia, e a gente foi conhecer uma dupla que tem muita história para contar. A transformação acontece na rua mesmo, ou melhor, no palco aberto, como a artista gosta de denominar. O processo chama a atenção, leva cerca de 30 minutos, coisa que a prática ensina. Afinal, são quase 15 anos. Como plateia está um público variado e democrático que passa por aqui. Mesmo que você não queira, às vezes você é reconhecida, né? Reconhecida assim, ah, é você que faz a estátua pela tesoromia. Mas o mais importante é quando as pessoas te parabenizam por isso, né? A arte é um trabalho, né? E as pessoas conseguem observar isso. Até pela própria manifestações das pessoas, né? De várias maneiras de manifestações, né? Por gesto, por falas e pelas colaborações, né? Que acontecem assim, espontaneamente. A parceria de Jackson é fundamental para o andamento do trabalho. É muito importante porque foi o Desmiva, ele que me incentivou, ele que me acompanhou, meu primeiro dia de espetáculo na rua, né? Também porque é meu companheiro, pai da minha filha, né? Então ele é muito importante para a minha vida. A encenação chega a durar quase quatro horas. Concentração e respiração imperceptível chamam a atenção. Isso eu aprendi praticando yoga. Isso não foi desde o início assim. Mas por tempo eu fui percebendo que yoga poderia contribuir muito. E que a postura, ela faria, se faria melhor com uma boa respiração, né? O contato com as crianças é uma das coisas que mais empolga o trabalho. A pequena Sandra faz questão de vir aqui todo sábado para ver de perto. Quando a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade de encontrar no meio do nosso caminho as crianças, tudo fica muito mais lindo, mais mágico, mais verdadeiro e inspirador. Essa interação serve para aprimorar e seguir em frente. Entre dificuldades e alegrias, os artistas estão onde o povo está, com persistência e amor pelo que fazem. Seria muito importante as pessoas analisarem já o pretexto de que a gente está na rua. E para a gente estar na rua, a gente se criticou a estar fazendo o que a gente faz. Não foi da noite para o dia que a gente simplesmente chegou aqui só porque deu dinheiro. Não é bem assim. A gente vê nossas dificuldades, a gente passa por nossas dificuldades, às vezes pelos órgãos públicos, né? De percepção. Mas a nossa maior gratidão é que as pessoas que estão aqui em Floripa, que moram em Floripa e que passam por Floripa, nos valorizem pelo que a gente faz. A gente sabe que é dificultoso e o início também foi dificultoso, mas com o tempo a gente foi pegando as coisas e a gente também foi quebrando os preconceitos, né? As pessoas começaram a valorizar, a passar o chapéu e colaborarem. Então a gente viu que também a gente pode sobreviver do que a gente aprendeu e vem aprendendo na rua, né? Fazer essa troca, assim. Tem que valorizar mesmo. Eles são autodidatas, né? Como você viu, aprenderam com a prática. Mas existem até, gente, faculdades onde a pessoa vai para aprender aí a ser uma estátua viva. Deixa eu dar uma dica agora. O Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o NET, da Universidade Federal de Santa Catarina, está oferecendo atividade de extensão universitária para pessoas com idade a partir de 50 anos. Entre os cursos estão Estimulação da Memória, Desenção e Movimento. Para maiores informações, você pode entrar em contato pelos telefones que estão aparecendo aí no seu vídeo. E agora a gente está recebendo a Kátia e a Aline. Vamos falar de tatuagem no cabelo, Kátia. Tudo bem? Bem-vinda, olhares. Tudo bem? A Aline está aqui, a nossa modelo, por um dia. Tatuagem no cabelo, o nome, quando a gente fala assim, ah, hoje, eu estava comentando ali na redação, né? Hoje vem uma moça falar sobre tatuagem no cabelo. Todo mundo, tatuagem no cabelo, em princípio, como? Fala um pouquinho desse conceito. É um conceito novo. Começou nos anos 70 com o movimento visual punk, que era side cut, que é as laterais, e se fazia muito moicano. Depois, nos anos 90, começaram a fazer o undercut, que é atrás, na nuca. Na nuca. E agora, ultimamente, as atrizes estão fazendo muito desenhos com navalha. E um pouco antes, começaram a fazer com coloração, e depois é que veio agora, só um desenho com navalha, que era feito mais em público masculino, né? Então, antes não raspava o cabelo, fazia com coloração, com tinta? Com coloração. Tá. Já começava a raspar, mas não o desenho, né? Agora, é uma nova tendência. Essa tatuagem no cabelo, que é um tema super moderno, o nome é super moderno, é raspando? É raspando. Tá. Primeiro... Vamos começar com o seu aqui, ela é a modelo. É a própria Cátia, você que fez, Cátia, você fez você mesma? Qual é a proposta do seu look? Eu acho que, primeiro, por ser prático. Pra quem tem cabelo muito volumoso, como o meu, eu acho que é melhor. E é uma solução, eu tinha antes cabeça raspada e tinha cabelo Chanel, então dá pra esconder. E depois o cabelo curto é mais difícil de esconder, né? Agora, com o seu rosto bonito, fica mais fácil. Ela tem um rosto lindo, os olhos verdes, fica mais fácil não ter cabelo. Qualquer pessoa pode aderir a essa moda, na sua opinião? Como dá pra esconder, qualquer pessoa pode aderir, né? O curtinho já é mais complicado, então no visagismo, o rosto muito redondo é mais complicado, porque ressalta as bochechas, o rosto mais quadrado, ele só vai ressaltar essa parte aqui. Então tem que cuidar também com a orelha, né? Tá. E com a testa. No seu caso, seu rosto é mais fino, então... O rosto, ele é oval. Oval. Então é mais fino nas laterais. E mais fino nas laterais, tá? Pra usar. Tá. Ou também tem que ter bastante ousadia, né? E esse tipo de corte, ele demonstra mais força, mais garra, que é o que a mulher hoje em dia quer demonstrar quando pode, né? E quando não pode, esconde e tem o corte tradicional. É porque não é só fazer, tem que ter, como você falou, tem que ter estilo pra segurar a proposta. É. Porque tem pessoas que fazem e dizem, hum, não combinou, né? Não, não... É mais a atitude mesmo, né? É, uma atitude. E caso se arrependa, tem como esconder e ir crescendo. Agora, quem tem cabelo muito crespo, afro é mais complicado, porque tem que raspar bem ou tem que sempre fazer um alisamento. Ah, tá. Tem que fazer uma manutençãozinha, assim? Tem que fazer uma manutenção a cada duas semanas, mais ou menos. E esses desenhos, eles duram mais ou menos duas semanas também, que é o tempo que cresce e esconde o desenho. Você começou a fazer o da Aline, né? Antes do programa começar. Quanto tempo esse processo até aqui você levou, Cátia? Uma hora. Uma hora. Quanto maior, mais elaborado, mais vai demorar. Tá, deixa eu conversar com a Aline. Tem um microfone, Bruna, que pode dar aqui. Que ela já tá super acostumada. Eu perguntei pra ela se era a primeira vez. Ela disse que já faz. Geralmente, quem faz a primeira vez, mantém, né? Deve ser assim. Ela faz de vez em quando o desenho, mas o side cut ela já mantém há muito tempo. Tá, o side cut é o raspado. É o raspado de um lado. Mas aí você falou que tem aqueles que a gente viu nas fotos, que dá pra fazer na nuca e ele fica... Ó, no caso esse aí, né? É o undercut. Tá, se a pessoa cortou todo, ok. Mas se não, pode tapar o cabelo. Pode. Aline, agora temos microfone. Quando é que você fez a primeira vez a tatuagem no cabelo? Olha, faz alguns meses que eu faço com a Cátia. Nós fizemos já alguns desenhos. E faz mais ou menos um ano que eu faço só o raspado no lado. E o que que... Agora não abre mão assim? Gostou e vai fazer sempre? Ah, ele é um adorno. Você acorda de manhã e já tem algo diferente no seu corpo, né? Tá certo. Então, ele é interessante. É um acessório. Você vai finalizar pra gente, né, Cátia? Vamos ver então como é que é? Tá, então é importante, né? Quando a gente faz o side cut, tem que passar uma maquininha. Tá, vamos até virar aqui, ó. Aqui fica mais fácil. Então, a gente coloca esse velcro que prende e a gente tem que fazer o desenho certinho. Ah, pra não pegar os outros fios. Pra depois, nos outros meses, manter a linha. Ah, a Lini, se ela quiser esconder, ela também pode esconder. Mas não quer esconder, né, Aline? Já que fez, vamos mostrar, né? O importante é ver se o material é descartável. Tá. Então, sempre usar a lâmina descartável. E são esses, o que que tá mais na moda? Esses desenhos? Esses desenhos com gala, tribal, desenhos étnicos. Tá. E a gente tem que passar um creme. Tá. Porque machuca um pouco. Tá. Tem contraindicação, assim, de eu desenvolver algum tipo de alergia? Tem algum caso? Não. Não, nunca teve, não tem nenhum problema. Tá. Pode fazer, eu falei, tem que ser a navalha afiada, né? Sim. Então, a gente passa e vai fazendo só com a pontinha. Tem que ser alguém especializado, não pode fazer em casa. A gente encerra com essa dica, né, Cátia? Não vão fazer aventura em casa ou pedir pro primo, pro irmão, pra irmã. Ah, é só um desenhinho aqui. Não, tem que ser impressionante. Aí, vamos lá na Cátia pra arrumar depois, né? Então, muito legal. Olha, é um trabalho, mão super firme, paciência também. Sua, uma artista, né, também? Obrigada. Obrigada também por ter vindo. Obrigada. Mostrar essa novidade pra gente. Obrigada, Aline. Obrigada a você pela audiência. Amanhã tem mais olhares. A gente encerra o programa dessa segunda com uma dica cultural. Pra você que está nos assistindo, é a exposição Ver Peixe. Ritmos e panoramas na pesca da Tainha. São vídeos e fotos belíssimas. A visitação pode ser feita até o dia 31 de março, da 1 às 6 horas da tarde, no Memorial do Ministério Público Federal de Santa Catarina, no bairro Agronômica, em Florianópolis. Uma ótima tarde pra você. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí